Vem com a gente aprender a fazer uma decoração com flores artificiais e gravetos. Bom, pra fazer essa decoração a gente usou cola quente, alicate, gravetos e flores artificiais. A primeira coisa que a gente vai fazer aí é cortar os nossos gravetos. A ideia é a gente fazer uma casinha de decoração, uma coisa bem singela, bem estilo artesanato e faça você mesmo. E vamos mostrar pra vocês como que foi esse processo. Depois de cortar os gravetos a gente vai vir com o elástico e vai fazer pequenos bolinhos, tá vendo? Retos, porque a gente no final vai fazer um quadro, assim como vocês estão vendo no vídeo. Depois de já ter formado as quatro partes do quadro, você vai vir com a cola quente pra poder montar e fixá-los juntos. E preste atenção nos detalhes, hein? A gente vai fazer essa caminha que vocês estão vendo com os outros gravetos que sobraram, pra poder fincar e colocar as nossas flores artificiais. Já com a nossa moldura pronta, a gente vai vir colocando as nossas hortensias, que foi a flor que a gente escolheu. A gente ficou entre cerejeira e hortensias, mas as hortensias eram bem delicadas e combinava aí com essa decoração. Colocamos um pouquinho de musgo em cima, depois colocamos um pouquinho mais de musgo embaixo, pra trazer essa naturalidade. O musgo ajuda muito a dar acabamento. E aí coloca novamente seus buquezinhos ali de hortensias, junto com plantinhas artificiais e esse fica o resultado. Bonito, né? Pra você decorar sua casa, colocar ali num sítio. Fica bem legal. Uma decoração acústica. O que você achou? Música 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 Música